Galera, sem sombra de dúvida, um dos jogos que eu mais gostei de ver na última State of Play que teve foi esse The Callisto Protocol. Realmente o jogo parece estar muito legal, uma pegada bem assustadora ali. Mano, sinceramente, eu adorei do que eu vi do The Callisto Protocol e foi agora divulgado que o jogo terá conteúdos exclusivos no Playstation. Jogadores que realizarem a compra antecipada tem direito a kit de sobrevivência e vamos ver se no futuro não terá ainda mais coisa. Uma coisa só que me deixa um pouco pesado é o preço dele. O jogo tem edição custando até R$450,00. Já foi colocado em pré-venda lá na PS Store. Ai, cara, quase R$500,00, R$450,00, vai. É um negócio absurdo, tá ligado? É um negócio que assim, tipo, não é só pelo The Callisto Protocol. Pelo amor de Deus, eu tô te pedindo, mano, mesmo que você tenha dinheiro, não compre, cara, não compre nenhum jogo. Não é só o The Callisto Protocol, não. Nenhum jogo por R$500,00, cara. Por quê? Porque se tem pessoa pagando esse valor, qual é a tendência? É eles cobrarem ainda mais. Você dá margem para as empresas quererem cobrar ainda mais. E, mano, é inaceitável você pagar quase R$500,00 em um único jogo. É, no meu ponto de vista, é inaceitável, tá ligado? E essa edição aí de quase R$500,00 vem o jogo, é claro, né? Um traje, pacote, contrabando e passe de temporada. Isso daqui, mano, tipo... Ai, empresas, né? Mercado gamer sujo, cara. Ai, compra quem quer. Cara, a coisa que eu mais odeio na vida, mano, é pessoa que fala compra quem quer. Porque uma pessoa que vai lá, vai... Ai, vou comentar lá no campus de comentário. Compra quem quer. Cara, uma pessoa que não pensa o mínimo, tá? Não pensa o mínimo no futuro do mercado. É uma pessoa que tem mente fechada, né? Fala assim, ai, eu tenho dinheiro, eu vou comprar. Beleza, cara, beleza. Mas você tem dinheiro hoje, né? Daqui pra frente, se você continuar apoiando esse tipo de prática, né? De passe de temporada, porque o jogo custando isso daqui, já estão falando em DLC, cara. Mais informações sobre o conteúdo de DLC do... Cara, o jogo não foi lançado ainda. E já vai ter conteúdos extras, DLC, tá? Talvez expansão pro jogo que ainda não foi lançado. Por que que já não lança completo, né? E DLC e tal, pode ser um recurso bacana no pós-lançamento pra continuar deixando o jogo atualizado. É bacana, né? Mas DLC, mano, tá sendo visto hoje como... Como algo tipo, ah, vamos pagar aí os 450 reais e quem comprar a versão base vai ter o jogo incompleto, né? É isso que acontece, realmente, cara. E por quê? Porque tem gente que aceita. Então é aquela coisa, cara. Para que essa história de compra quem quer. Vamos pensar no mercado, mano. A gente só tá tendo isso, tudo que eu tô passando aqui no vídeo. Por quê? Porque ao longo dos anos passados, a gente foi aceitando. Teve gente que foi lá e ficou comprando e alimentando essa vontade das empresas de querer cobrar o que quer. E é isso, tá tudo certo, cara. No meu ponto de vista, cara, 450 reais é inaceitável você pagar em um jogo. Não sei qual é a sua situação financeira aí, mas de verdade, mano. Eu acho que, tipo... Pelo amor de Deus, né, cara? Então, eu não sei. Deixa aí no campo dos comentários. O que vocês acham disso? E por favor, não paga esse valor, mano. Você quer comprar? Mano, compra a versão Day One, padrãozinho ali, que ainda assim tá caro, né? Se for jogando PS5, 350 reais. Como eu falei, mano, eu vou comprar lá na Topo Games. Se você quiser pegar o jogo mais barato, é claro. Tô deixando o link aí embaixo. Então vai lá e já garanta o seu jogo bem mais barato do que esse valor aqui, que, mano, de verdade é ridículo, né? Então, só pra quê? Pra ter o passe de temporada, né? Que já tão falando aí de DLCs, expansões, e o jogo nem foi lançado, cara. É triste demais, né? Mas o mercado gamer que nós estamos vivendo é isso. Deixa no campo dos comentários suas opiniões. O jogo que me parece ser bacana. Não é por isso que eu vou falar que o jogo é ruim jamais. O jogo que me parece ser muito legal. Mas, infelizmente, o mercado gamer tá se seguindo por esse caminho lamentável, né? Beleza, gente. Ficando por aqui. Obrigado a todo mundo que assistiu. Daqui a pouco tem mais vídeo. Valeu!